Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Temos o mundo inteiro no nosso quintal Bom dia, bom dia Brasil! Bom dia! Foi muito bem! Não amareça! Não amareça, é! Vai! Se você não vem, eu vou botar a pressão Não vou te esperar, eu tô cheia de opção Eu não sou a mulher de aparecer, não me casse Para que eu vou jogar bem na sua cara Oi, gente! Hoje é mais um dia, eu tô falando suave, eu tava dançando Por boca mal! Pensa lá, eu te come, eu tô com sensual! Oi! Oi, Flávio! Os meninos estavam jogando bola aqui, a Maria está aqui dançando Agora nós vamos fazer as trilhas Nossa, eu tô muito cabeçuda com esse boné Jabuti fez cocô, quase que fez cartaruga na jabuti não Fez cocô na Júlia Não fez em mim não! Ele tá aqui, ó Cadê o chão? Ele é super tranquilo Porém, é meio que sajunal É tranquilo, só arranca o dedo, mas é tranquilo Ele matou duas crianças na última maio Foi três, na verdade Aquela coisa, puto, perigo Nem é perigoso Gente, é uma iguana? Meu Deus, a gente é uma iguana Olha que legal Mas só que de forma ilegal E não é legal, certo? Porque depois ele fica em cativeiro Maravilhoso Ela vai sair correndo? Não, não vai Se eu não lavo pirata Pessoal, vocês perceberam? Olha o tamanho da garra desse bicho, meu Por que ela tem uma garra tão grande assim? São animais de árbitros arborícolas Então precisam dessas garra pra subir os galhos Olha que retardado Se você ficar gritando muito, ela vai dar uma balada em você Ai, sério Olha a galera, os Flamingos Que lindos Eles são tipo, muito, muito mais rosas pessoalmente Tipo, ao vivo assim Viada É um Bambi Tá com muito medo É um Bambi Que viado, mais viado desse mundo Ai, você assustou ele, menino Desculpa, foi mal Não 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 Não, eu te odeio Não, eu te odeio Parabéns pra você Parabéns 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 Que top Aí como é que é, silêncio Aí a gente vai deixando ela se simpatizar com o ambiente Ela não quer morrer Ela vai acalmando, ela vai ver que tá tudo bem Que delícia Nossa É muito bom tocanismo É muito bom, não é? Meu Deus, parece capinha Bolsa, uma bolsa Que cobra que é essa aqui? Não sei Jiboia É uma jiboia É uma jiboia? Nossa, acertei se cobra Ela cresce de cobra É um animal brasileiro? Não, mentira, é sim, não sei Quem acha que é um animal brasileiro? Eu acho que é É brasileiro É da forma brasileira, inclusive, que tem aqui na região da Mata Atlântica Pode colocar ela no pescoço? Eu coloco de boa Ah, eu também Pode ligar a outra Olha a força que ela tá fazendo aqui em mim, tá vendo? Nossa Olha isso Tá começando a apertar meu braço já Ai, ai, que agonia Olha isso, ela tá fazendo muita força Se a gente não quiser É real, tipo, se a gente duro Olha isso Ah, meu Deus Parece que é uma pessoa Pessoal, abre só um pouquinho aqui, ó, tá? Não dói, você tá prendendo sonho dela, né? Sim, você tá prendendo sonho dela Não dói? Não Não, 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 nem tá doendo Ela não, e o braço Eu nem sinto ela Ai, o braço cai Tá ligado? Não, não, não Abre, não Tive essas fotos aí Tirei, tirei Aqui, mas... Ah, mentiroso 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 Acho que ela quer um beijinho Vai, vai, vai Já brincou bastante Ai, caramba Quero muito tirar uma foto Tá bem aí? Tá tranquila? Tira pra mim, Agu Valeu, Muridinho Alguém tirou? Eu quero pra mim, graças a Deus Tira a foto É, chega aí segurando também Dá uma olhadinha pra trás Olha, gente, pelinha de sobra Posso tocar? Para o crescimento e desenvolvimento Não, a gente trocou de pele, amiga? Ei, você e a Mariane, ó Uma, duas, três Agora a Mari vai pegar A cobrinha Faz assim, ó Um galho Faz assim, ó Um galho E aí ela Só não segura ela Pra ver se você vai ver Que ela segura ela Que topa, gente Ele vai vir cuspindo Essas são as lhamas Aqueles animais que gostam Gostam, hein? É Mas ela aqui é a fêmea? A Mari fazendo selfie com a lhamas Agora a gente vai ver o Tamanduá Bandeira E é muito legal, gente Eu acho muito fofo Então, meninas Ai, tem um patinho Ai, que fofo Olha que gracinha, gente Que fofo Gente, olha o tamanho do Tamanduá Ó, a mesma coisa O silêncio Eu achei que ele fosse pequenino Igual o Camila Cati Falei que ele era mais lindo Que lindo Espreguiçando Olha o tamanho da língua Que lindo Ele tá dando oi pra galera Ai Ai, que fofo Ele perdeu as garras Que ele possuía nas paredes, né? De proteção Pra quebrar o copinzeiro E se auxiliava na alimentação e proteção Então ele ficou sem as garras Como que esse animal vai conseguir se alimentar E se defender dos predadores da natureza Tem como? Não tem, certo? Então ele ficou condenado ao cativeiro Parece boa Agora ele tá falando assim Meu, sabe um pouquinho na minha casa Que tu querendo ficar de boa, certo? Só que ele já conhece Ai, meu Deus Ele quer carinho Aqui ele já quer o jiu-jitsu Olha, gente Isso aqui é um emu Parece que ele me chame Ele é o que corre atrás Que quando o pessoal tá fazendo trilha assim Ai, ele bica no vidro, não é? E corre atrás Ai, eu já vi a reportagem dele Olha aquele lá É o avestruz É tipo, enorme Gente, é muito, tipo Muito, muito grande 2,70 Uuuuh Jesus É 2,70? Ah Tem 2,70 Esse aqui é o José E ele faz xixi nas pessoas Ele é bem famoso aqui no instituto Por causa disso Olha aqui Tem um miquinho Olha que fofinho, gente Ai, que bonitinho Esse aqui é macaco de cerrado Pessoal, como é que é seu nome? Luan Davi Jesus Santos Pereira Que lindo Você gosta dos animais? Tem aqui? Sim Ai, que legal É, mas eu resolvi mudar meu nome um pouco Como é que é seu nome agora? Luan Davi Jesus Santos Pereira Cláudio Silva Ferreira dos Santos Topper É dentro de chavali Deixa eu ver É dentro de chavali, galera Topper É meu agora? É uma coisa pré-histórica Aquela série Gente, agora nós vamos fazer a trilha E eu acabei de gravar Licença, deixa eu passar Tô zoando Acabei de gravar com o Joãozinho E com o Cameron Dallas E com o Cameron Dallas Não é o Charmin? Não É o Cameron Dallas E é muito Cameron Dallas Tudo certo? Tudo certo E agora a gente vai fazer a trilha Eu gravei com o Joãozinho Com o Gregory Eu não acabei de gravar E com o Kael E agora a gente vai fazer a trilha Muito Topper Não é Topper? É Topper, é a trilha? Sim Topper Ele é muito bom Ele me levou um dia pra ver as copas Toppo Não é Topper? É Topper É Topper Não é Topper? É Topper Qual que é seu canal? Não sei Kaique Martins VN Ai, gente, segue aí o canal Segue aí Segue aí o seu canal Segue a Sarah É bem youtuber ela, né? Segue lá Segue lá Não segue lá no YouTube, cara Segue lá no YouTube Ai, que isso Não é Topper? Tudo é Topper Tudo é Topper Gente, ela é muito fofa Segue aí o canal dela também Qual que é seu canal? Gente, gente, tudo no meu canal Tô chegando a 100k Eu quero ganhar uma platinha Não, fala certo Sigam lá Sigam o canal dela É Má Marangoni Má Marangoni Olha a lua, gente Que lindo Olha, gente Aqui é a capela Muito lindo Tô gravando mesmo Aquelas Gente, eu tô muito fraca Tipo, minha perna tá quase parando Que isso? Oi, Nath Tá tudo bem, meu amor? Minha cabeça tá doendo agora Sabe o que vai ficar aqui? O que a gente falou Ela disse que aí Futuramente vai para os caixões aqui deles Caixões de que? Gente? Deles quando eles morrem Vai ver Você vai ver lá embaixo, então Ah, eu não vou ver, não Mas não tá vazio Não tem nem nada lá Ih, morreu, hein Oi, gente Oi, gente Bom dia Hoje é... Que dia que é hoje? Hoje é sábado Hoje é sábado E agora a gente vai fazer o quê? Olha, esse é o Rafa, gente Andar de helicóptero Ela tá vindo Top Tá vindo? Sábado A gente vai voar de helicóptero agora Andar de helicóptero Nossa, que burro que eu falto Mas a gente vai voar de helicóptero agora Esse é o único grupo Que vai sobreviver, galera O resto vai... Porque a gente é top Não dá, Mari, tem copo A gente é o primeiro Mariane! 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 Olha isso, cara! Mariane! 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 Caralhami! Estou na voce! Meu alô! Nossa, que toque! Gente, eu não estou com você! Nós estamos dando um impacto para la cobra Ah! Que toque! Gente, que toque! E aí, por que a gente põe os brinheiros e a porta não vai abrir? Vai voar, Azul? Vou! Foi topper, topper topper, gente!